Eu acho, quer dizer, eu não posso falar para o João Canijo, não é verdade? Mas eu acho que o João Canijo acha que as mulheres são mais interessantes, mais complexas. Não levem a mal. Vocês são amorosos dentro do género. E também servem para imensas coisas, que eu também às vezes aprecio bastante. Tinha saudades tuas, Tita Belém, que sabias. Sabem porquê que eu estou assim? Juro que é verdade. O anestesista disse-me, tenha cuidado, porque vai estar um bocadinho livre a falar por causa da anestesia. Eu não sou nada assim. Nós temos que começar a fazer isto a todos os convidados. Agora, por exemplo, estava cheio de frio, não é? Estou cheio de calores. Estás com o Alberto dos Jardins, chegou depois de uma colonoscopia. É curioso. Foi. Mas eu fui por cima. Ele também estava muito bem disposto. Até há aquela expressão, ou borracha, queres por cima ou queres por baixo. Justamente. E eu disse ao doutor, olha, por cima se não levar é mal. Muito bem. A propósito... Eu não disse isto, a sério. Eu não sou esta. A minha filha ainda pode estar a ver, eu não quero. Filha, desculpa. Como é que se chama a tua filha? Francisca. Rita. Rita. Não, a minha filha. Sim. É da anestesia. Isto é da anestesia. Dêem água à Rita Blanco. Oh, Rita, enquanto estás a beber água...